Bolsonaro me chamou e me exigiu que eu defendesse publicamente o Flávio nas ações lá dele, estava na mão do Fux, ele estava com medo que o Flávio fosse preso. E eu, como eu dava entrevista todo dia, ele exigiu que eu fizesse a defesa do Flávio e eu me neguei. Falei, não vou fazer. Você vai fazer, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ali a gente rompeu, foi muito tensa. Foi ali mesmo? Ali quase, quase, foi quase tapa, foi muito tensa. Ele foi agressivo comigo, ele levantou, deixou o peito assim pra cima de mim, eu levantei, cruzei o braço e pensei, é hoje que eu derrubo. Então ele recuou quando viu que eu não me intimidei. E você se negou porque não acreditava no Flávio? Eu sabia que ele, picareta, picareta, de quinta categoria. Aí eu disse pra ele, falei, ó, acabou a nossa relação, não dá mais. E eu falei pra ele, era uma sexta-feira. Falei, segunda-feira eu te mando uma carta entregando a liderança do governo e eu te ajudo a colocar um outro líder.